Pai gente, seja muito bem-vindo, vamos entender um pouco mais sobre ser justiça em fé. Fica conosco! Seja muito bem-vindo a mais um Boletim da Fé, uma honra enorme estar podendo ser recebido por você, aonde quer que você esteja. Estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração, da parte de Deus, então fica ligado. Vamos receber mais e mais do Senhor. A Bíblia fala por quatro vezes a respeito do justo viver pela fé. E quando a Bíblia enfatiza um detalhe, ele quer realmente que nós nos atentemos por essa maneira de andarmos aqui na Terra. Eu queria que você anotasse, deixasse aí bem salvo, quais são os versículos que falam a respeito disso? Eu quero dizer que ela está em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4. Romanos, no capítulo 1, no verso 17. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11. E em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38 e 39. Cada uma dessas passagens, eles repetem o que foi escrito no Velho Testamento por Abacuque, pelo profeta Abacuque, e ele é repetido no Novo Testamento, para que fique bem claro, duas vezes para o Paulo, e talvez para o Paulo também, se foi ele que escreveu Hebreus. Mas ele deixa bem claro que isso é um estilo de vida que nós devemos viver nos dias de hoje. O justo, ele deve viver pela fé. Nesse caso, assim, aquilo fica bem claro, e eu sempre achei que o texto só falava sobre isso. É só para enfatizar sobre o justo e a maneira dele viver. Mas cada preâmbulo, cada palavra que vem antes do justo viver pela fé, ele traz uma luz sobre as oposições que podem ser criadas para que nós vivemos a nossa justiça pela fé. Porque a Bíblia está dizendo, o justo, aqueles que são justificados, vivam pela sua fé. E que tipo de justiça é esse? Como é que seria? O preâmbulo, ele vai sempre nos elucidar e vai dizer como eu posso viver essa justiça em fé. Em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, Abacuque está profetizando sobre os dias que viriam após Cristo Jesus, após a sua morte e ressurreição e o estabelecimento de uma nova dispensação, a dispensação da graça. E ele está dizendo que até então não existia a capacidade de a gente viver em real justiça diante de Deus. Mas mesmo assim, a gente se enganava pela nossa própria soberba, que a nossa justiça era suficiente. E ele diz, olha o soberbo, a minha alma não é reta nele. Deus está dizendo que não existe justiça plena nele, mas ele precisa, pela fé, manifestar um tipo de justiça que é superior à sua própria justiça. É óbvio que ele está falando aqui para um contexto do israelita, do judeu, mas aqui a gente pode continuar aplicando para a nossa vida. Existem determinadas situações da nossa vida, vitórias e coisas que nós alcançamos em Deus, em Cristo Jesus, que podem nos levar a um sentimento de justiça própria. O que seria um sentimento de justiça própria? Não, eu sou bom demais nisso. Eu já manifestei isso e eu não preciso mais de Deus para viver isso. Eu posso viver na minha própria força esse tipo de vida. E isso não é verdade. Quando isso chega na sua vida, meu irmão, isso é soberba, porque você sempre vai precisar de Deus e da justiça dele sendo manifesta na sua vida, porque a sua própria justiça não faz acontecer o que Deus quer que aconteça na sua vida. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, diz assim, visto que a justiça se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só como o preâmbulo nos acrescenta mais uma ideia. Como é que eu manifesto esse tipo de justiça que não é meu, mas é uma justiça de Deus manifesta aqui na Terra. Ele diz que é de fé em fé. Cada experiência que você tem em fé, isso traz para você um novo patamar de revelação de quem Cristo é na sua vida. De fé em fé. Cada desafio de fé que se apresenta para você, ele vai tratar coisas dentro de você. Ele vai, de alguma maneira, trazer para você revelações de facetas de Cristo que ainda não conhecemos. Então, nessa nossa jornada, cada uma jornada de fé que nós abraçamos, nós somos desafiados a crescer em revelação de quem Cristo é. Cada jornada de fé, ela sempre começa com a palavra, e você sabe disso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação ou da palavra de Deus. A palavra, ela nos desafia. A palavra, ela nos confronta a vivermos realidades que ainda não estão manifestas na nossa vida. Então, existe algo manifesto que é real, mas vem uma palavra que nos confronta a sair daquela realidade e vivenciarmos, vivenciarmos uma realidade superior em Cristo Jesus. Vivenciarmos céus na terra. A palavra sempre está nos desafiando e, de alguma maneira, confrontando o nosso sistema de crenças. A palavra, ela vem para desafiar aquilo que a gente acredita. É por isso que algumas palavras são difíceis para nós. Algumas palavras vêm para nos mexer, para nos colocar em movimento. E sair de uma situação que é confortável para andar e estar em movimento, ela gera um desconforto. E é preciso a gente entender, porque não necessariamente você precisa estar passando uma coisa ruim para que a palavra venha a confrontar. Às vezes, nós estamos satisfeitos em um nível, satisfeitos em um nível de revelação, um nível de unção, um nível de bênção, que a gente quer ficar por lá. Mas Deus sempre tem nos confrontado a viver um nível superior. Meu irmão, a palavra, ela estabelece um nível muito alto. E a gente não está vivendo a plenitude dele. Nós não estamos vivendo a plenitude da saúde, que a palavra nos garante. Nós não estamos vivendo a plenitude de prosperidade, que a palavra nos garante. Nós não estamos vivendo a plenitude da paz, que a palavra nos garante. Da alegria, que a palavra nos garante. Meu irmão, existe muito mais para ser descoberto ou revelado em Deus. E a palavra, ela vem para nos colocar em movimento, para desafiar o nosso sistema de crença. E nessa jornada de fé, onde vamos nos relacionar com essa palavra, para manifestar a vida que ela tem, nós somos melhorados, aperfeiçoados no nosso nível de conhecimento e de revelação de quem Jesus é na nossa vida. Presta atenção, a palavra, ela vem para nos desafiar e para nos colocar em movimento. Por isso que em Romanos 1 diz que é de fé em fé. De fé em fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Cada jornada de fé vai levar você a um nível de revelação maior da justiça, não sua, mas a justiça de Deus agindo em você. Eu queria pular lá para Hebreus, eu queria deixar Gálatas no final, Hebreus no capítulo 10, no verso 38, que diz assim, Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Presta atenção. Ele diz que existe algo para ser manifesto e precisa de perseverar naquilo que Deus falou. Deus nos convida a um nível superior daquilo que é a nossa realidade. Para vivermos uma realidade celestial. E a cada experiência dessa, nós somos transformados. Mas sempre, meu irmão, nós estamos caminhando para, mas não manifestamos a plenitude ainda de Deus. É lógico, alguns podem dizer, mas essa plenitude só vai ser manifesta no milênio, quando Jesus voltar. Concordo com você. Plenitude só vai ser manifesta no governo de Jesus aqui na Terra, no milênio, após a tribulação, e quando Cristo vier reinar nessa Terra. Mas é bem verdade que cada dispensação, ela manifesta algo da dispensação futura. Deus nos convida para viver na graça, manifestando aspectos do reino de Deus, que só vai ser verdadeiro e completo no milênio. Mas Ele já diz, começa a viver hoje e agora. Porque Ele não nos chamou para sermos qualquer pessoa aqui na Terra, mas Ele nos estabeleceu como os reis e sacerdotes, já nesse tempo, nessa Terra, para reinarmos em vida, para reinarmos aqui na Terra. Então, de alguma maneira, nós manifestamos aspectos que só vai ser na sua totalidade no milênio, mas vamos viver agora. Porque, meu irmão, no milênio, na Cidade Santa, ouro é estrada, ouro é paralelepípedo, meu irmão. Você vai andar em estradas de ouro, andar em estradas de ouro. Então, por que você pode deixar falta definir a sua vida? Por que você pode deixar ausência ou falta de dinheiro definir o que Deus quer fazer para você? Não crie parâmetros que vão definir você fora da palavra. Deixa a palavra de definir, mas, pastor, ainda não é. Persevera em cima dela. Permanece em cima dela. Não negocia. Não negocia com o mundo que Deus falou a seu respeito. Não existe meio termo. Não existe ajuste. A palavra é quando vem confrontar aquilo que você é. Ela não vai se ajustar a você. É você que tem que se ajustar à palavra de Deus. É você que tem que entrar em conformidade com o que Deus falou e não a palavra entrar em conformidade com aquilo que você acredita. Continua perseverando. Não abre. Você é próspero. Você é santo. Você é curado. Você é sarado. Você tem paz. Você é feliz. Você é mais do que vencedor. Você é justiça de Deus nessa terra. E mesmo quando não pareça ser, você não abre mão. Voltando em Romanos, no capítulo 1, diz porque eu não me envergonho do evangelho. O preâmbulo daquele. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Eu não me envergonho. O que é envergonhar do evangelho, pastor? Se envergonhar, alguns podem pensar que é admitir no meio das pessoas que é crente. Dizer, eu sou crente. Ah, eu fico envergonhado de dizer crente. Não, meu irmão, essa fase já passou. Eu vivi o evangelho da década de 90. E ali era muito vergonhoso mesmo você admitir que você era crente. Existia muita oposição da sociedade. Hoje não, meu irmão. Hoje é fashion você ser crente. É gospel. É espiritualidade. A gente tem que cuidar da nossa espiritualidade. A sociedade nos aceita do jeito que é, mas não quer o que a gente tem. Ela nos aceita, mas não quer o Deus de compromisso, de se relacionar e de manifestar o poder que ele tem. Mas a sociedade nos aceita, então não tem vergonha dizer que você é crente hoje em dia. E que vergonha é essa que a palavra fala? É vergonha de si, meu irmão, de estar aquém do que a palavra diz. Muitas dessas palavras que estão aqui, nós não estamos vivendo ela. Nós estamos abaixo dela. E nós podemos desenvolver em nós uma vergonha em Deus de não viver a plenitude de saúde aqui na terra. De não viver a plenitude de prosperidade. E essa vergonha nos afasta da palavra que nos chama a viver esse nível. Ela nos afasta e nós começamos a negociar. Não, está bom a vida que eu estou vivendo. Está bom o que eu tenho. Está bom essa coisa. Não, está bom. Meu irmão, não se iluda. Ninguém está correndo atrás disso. A gente vive o evangelho com contentamento. Estamos contentes com as coisas que temos agora. Estamos contentes com o nosso salário, com a nossa vida, onde moramos, com o que temos. Mas o contentamento não é conformação. Nós não nos conformamos com o mundo. Porque, deixa eu dizer, meu irmão, o que eu tenho agora não paga os planos de Deus que Ele tem reservado para a minha vida. É muito maior o que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida do que você pode pagar e financiar hoje. E se você entra em conformação com aquilo que você tem, você limita a Deus de agir na sua vida. Não se limite. Não se limite. Não deixe o mundo limitar. Persevera. Persevera nessa palavra. Porque se Deus falou, vai acontecer exatamente como Ele disse. Mas Ele precisa da sua concordância. Ele precisa do seu coração. Deus pode tudo, meu irmão, mas sem você Ele não quer. Então Ele precisa que você entre junto. Que você creia naquilo que Ele falou. Que você creia naquilo que Ele disse. Que você abrace essa verdade da palavra. E que você não abra de maneira nenhuma. E por último, eu queria ver em Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, que diz assim, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. E você pode dizer, não, mas a lei é do judeu. A lei está no passado, eu vivo na graça. Eu não vivo mais na justiça da lei. Mas a lei, ela vem apenas a mostrar um tipo de comportamento e de padrão que nós tínhamos antes de Cristo e que Ele pode permanecer em nós. Ele não tem mais poder em você. Porque uma vez que você morreu em Cristo, você agora vive em Cristo. Então Ele não tem mais o poder de lhe escravizar nesse tipo de comportamento. Mas é um tipo de padrão que você pode reproduzir pelo hábito que você tinha antes. Você pode voltar a reproduzir um hábito de justiça própria naquilo que você é bom. Você andar dizendo, não, eu não preciso mais. Eu já sou bom nisso. Eu já sou bom em santidade. Eu já sou bom em dízimos e ofertas, em prosperidade. Tá bom. Não ande na sua própria força, meu irmão. Deixe a palavra, a justiça de Deus se manifestar em você para que você rompa limites que você não poderia chegar. Meu irmão, as minhas forças podem me levar até aqui, mas Deus não está satisfeito com até aqui. Deus não quer que eu chegue até aqui porque Ele não me contratou pelo meu currículo. Ele me contratou porque Ele me ama. Ele me chamou porque Ele me ama. Ele me trouxe a viver uma vida que minha força não poderia viver. Então, Deus quer que eu rompa o limite de mim mesmo, o limite das minhas forças, e eu me renda a essa palavra. Meu irmão, esse render, esse se entregar, esse deixar Deus fazer, implica que eu não vou botar força. Eu vou chegar até onde eu posso com minhas mãos e com os meus pés. Mas eu não vou ficar até aqui porque eu sei que Deus vai me levar a lugares que eu não poderia chegar sozinho. Deus vai manifestar algo em mim que eu não poderia conseguir conquistar com minha própria força, mas Deus faz isso através da justiça dEle em Cristo Jesus. Deus me leva a lugares onde meus pés jamais poderiam pisar. Deus me dá coisa que minhas mãos e minha força não poderiam conquistar. Deus manifesta em mim uma santidade com a minha abdicação e minha dedicação. Eu não conseguiria viver. Deus manifesta em mim uma alegria que o mais bom bom eu tivesse, eu não poderia manifestar. Deus manifesta em mim a sua verdade, desde que eu não entre diante dEle com minha própria justiça, mas que eu abra mão completamente daquilo que eu sou e o que eu posso e abrace completamente aquilo que Ele é e que Ele pode através de mim. A sua justiça própria estabelece um limite. Você não pode passar daquilo ali. Você só pode chegar lá e acabou. Você é até onde a sua justiça pode te levar. Mas quando você abre mão da sua justiça e você abraça a justiça de Deus, os limites infinitos da palavra de Deus começam a se manifestar na sua vida e você começa a andar de uma maneira diferente. O seu relacionamento com o Senhor é diferente quando você não entra diante dEle, diante dEle pela sua própria justiça, mas quando você entra diante dEle pela porta que foi aberta em Cristo Jesus, uma porta de relacionamento. Lembra disso, meu irmão? A palavra não é uma informação. A palavra é uma pessoa. E quando você se relaciona com pessoas, essas pessoas vão afiar você e vão deixar você mais apto a viver a vida que Deus quer. A palavra quer afiar você. Tenha um relacionamento íntimo com a palavra. Não pegam a informação que Cristo levou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas pisaduras, como sarados. Não pega isso como informação. Vai chegar, obviamente, primeiro como informação na sua mente. A sua mente vai ser transformada por essa verdade, mas o que manifesta é um coração. O que manifesta a fé é o coração. E você precisa que essa mente renovada seja apenas o pano de fundo para que um relacionamento sincero e de coração seja estabelecido na sua vida através do relacionamento com essa palavra. Se relacione com ela ao ponto de crer nela como se ela fosse a verdade absoluta na sua vida. porque eu vou dizer um negócio, ela é a verdade absoluta na nossa vida. Viva essa verdade. Prove dela. Se relacione. Se relacione com cura. Da mesma maneira que você naturalmente se relaciona com doença, você liga, você fala, você conversa, você vê na TV, você conversa com as pessoas e diz, olha, está difícil. Ah, esse negócio está difícil. Está todo mundo ficando doente. Está piorando. Você se relaciona com essas informações como se fosse verdade. Aquilo passa a ser verdade no seu mundo. Mas quando você se relaciona com a palavra como uma pessoa, ela te acompanha aonde chegar. Não, eu não estou trazendo uma informação de cura. Cura está aqui comigo, andando comigo. Eu me relaciono. Eu rio com a cura. Eu converso com a cura. Eu tomo um cafezinho com a cura. Saia hoje, meu irmão, e vá tomar um cafezinho com a sua cura. Deixe a cura fluir em você com uma verdade viva que Jesus conquistou naquela cruz. Meu irmão, nós amamos vocês. E nós nos esforçamos nesses dias para que a verdade de Cristo e um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus seja verdade para você. Porque quando rompemos a barreira da religião e da justiça própria, Deus se manifesta verdadeiramente para nós. Queria orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Te agradecemos porque tu és a verdade absoluta para nós. E a tua palavra se relaciona conosco de uma maneira íntima e pessoal. Te damos graças por cada um que está assistindo esse Boletim da Fé hoje. Eu oro por vida chegando, iluminação chegando nos olhos espirituais, revelação de quem é Cristo Jesus através do Espírito Santo, cada vez mais forte na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. No nome poderoso de Jesus, amamos vocês. Não esquece de dar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E não se esquece de compartilhar essa palavra com muitas pessoas que possam ser abençoadas por essa palavra que você recebeu hoje. Te amo em Cristo. Tchau. Tchau.